Fala, galera! Guilherme Trindade e você, naturalmente, está no canal RTF. Você já se perguntou o que é um knockout? A diferença entre um knockout, um knockout técnico, flashdown, knockdown... A gente sempre ouve falar esses termos nas lutas, quando estão narrando ou quando a gente ouve falar de luta. É um assunto interessante que eu achei conveniente compartilhar um pouco com vocês. O flashdown é quando você recebe um golpe, você dá só um... opa! Um deslizezinho, dá só uma cambaleada, não chegando a tocar completamente com o corpo no chão. Existem algumas variáveis, mas é só um apagãozinho rápido, uma queda rápida. Ó, uma piscadinha na luz. Esse é o flashdown, um leve piscada de olhos. Muitas vezes você vê isso no MMA, o cara toma um golpezinho, opa! Toma só aquele breve apagão e volta e continua no combate normal. Vida que segue. Mas algumas vezes também, esse breve flashdown, tipo, opa! Ele caiu, ele volta, mas ele demora algum tempo pra se recuperar. Ele tem alguma certa dificuldade pra se recuperar. E muitas vezes, esse tempo que dá pra essa breve frescurinha ali, que se é breve apagão de luzes, às vezes é uma lacuna temporal suficiente pra vir um knockout. Porque o adversário aproveite esse breve apagar de luzes pra concluir a fatura e encerrar o combate. O knockdown, ele já é um pouquinho mais consolidado ao que é o knockdown. No box, o knockdown é quando você toma um golpe, conecta três apoios no chão, né? Ou seja, colocou o joelho, os dois pés ou os dois pés, uma mão, você tomou o knockdown. Diferente do flashdown, no MMA, você, opa! Tomou uma caidinha e já levantou rapidinho. Flashdown. Porque não vem no MMA um juiz abrir contagem pra você. No box ou no Muay Thai, vem o juiz, opa! A partir do momento que você colocou três apoios no chão, por ter recebido algum golpe contundente. Obviamente, você escorregou e apoiou a mão no chão, ou escorregou e apoiou o joelho, ele não vai abrir contagem pra vocês. Mas caso isso venha a acontecer por estar recebendo um golpe contundente, o juiz vai vir e abrir contagem pra você. Você terá a contagem de um a dez, eu não vou dizer dez segundos, porque a contagem nem sempre leva apenas dez segundos. Muitas vezes ela acaba se protelando com alguns segundos a mais. Vamos falar da grosso modo, dez segundos. Então, você tem dez segundos pra demonstrar consciência e aptidão pra continuar no combate. Caso você coloque, opa, tô show, tô beleza, vamos lá. Você convenceu o juiz ali com os seus gestos, você pode continuar. Isso foi um knockdown. Você caiu e voltou apto ao combate. Caiu, pode acontecer mais de uma vez um round, e diversas vezes durante uma luta. Quanto ao knockout e knockout técnico, nós ouvimos muito falar isso. Eu vejo que algumas pessoas têm um pouquinho, opa, o que é um knockout e o que é um knockout técnico. O knockout, por assim dizer, que é aquele que a gente quer, que a gente quer ver, aquele momento que é bonito. É quando o adversário recebe algum golpe ou alguns golpes e ele cai sem condição de retornar ao combate. Isso é o knockout. Ele acabou, ele não consegue voltar. No MMA, o cara foi lá, opa, uma joelhada voadora, conectou na cabeça, caiu, desmaiou. Apagou, knockout, acabou o combate. Então, assim, ele não consegue continuar o combate e não tem condições nenhuma física e nem mental. Ele realmente apaga. Ele tá aí, já era, acabou. Fim de combate, não tem mais conversa e não tem mais como esboçar uma reação, nem de ataque, nem tampouco de defesa. Então, esse aqui é o knockout. Agora, diversas vezes, você também vê, eu vou botar assim como uma exemplificação, o MMA. O cara tá lá, caiu, tomou um golpe, caiu, o adversário foi pra cima e começa a bater e ele tá se mexendo, tentando pegar e protegendo, protegendo, protegendo e tomando muitos e muitos e muitos e muitos golpes e começa a ficar meio grogue, tomou um soco de um lado, protege o outro e tomando o outro e começa a ter atitudes que não condizem com o comportamento que ele deveria estar na calçação. Então, vem o árbitro e interrompe. Por quê? O árbitro interpretou que ele não tem mais condições técnicas de se manter no combate. Ou seja, ele não tem mais condições físicas de manter a técnica pra manter a segurança dele e nem tampouco atacar. Ou seja, ele não consegue nem sequer se manter seguro. Mas, grande parte dos lutadores, quando isso acontece, acham ainda estar aptos. O juiz que decidiu que ele não tá mais apto. Ele não apagou as luzes ali e fim de conversa. É, ele ainda tá tentando se manter no combate. Mas o árbitro, a fim de manter a segurança dele, a integridade física dele e não ter danos maiores, interrompe o combate. Então, o árbitro, ele vê que após ele receber o golpe, ainda recebendo mais golpes, ele não tem mais condições técnicas nem físicas de se manter com segurança no combate. Então, assim define-se um nocaute técnico. No boxing, diversas vezes, toma um golpe, cai, acabou, desmaiou. E diversas vezes, vem a contagem, o adversário vem, levanta, ele quer continuar. Mas vem o árbitro e diz que não dá mais. Ou, muitas vezes, tá uma sequência de golpes, o adversário tá ali recebendo, opa, tá fechado, tomando muitos golpes e já não, opa, não reage nem demonstrando consciência. Tá ali tomando golpe, tomando golpe, tomando golpe, tá nas cordas, não cai. Não consegue atacar de forma efetiva. Às vezes, dá uns ataques meio besta, ele tá apagado. Ele tá ali, tá lutando, mas ele não tá fazendo nada que demonstre uma efetividade consciente. Ele tá no modo automático. Ele tá em piloto automático, ele tentando, vem o árbitro e diz, opa, interrompe a calação. Aí é um nocaute técnico. Ele tá em pé, se movimentando, ele está acordado, mas ele não tá gozando em plenitude da sua consciência. O corpo dele já não responde o que ele acha, ele já não vê a atmosfera normal. Ele já tem uma alteração da percepção atmosférica. Ele já não vê as coisas acontecendo, o tempo que realmente tá acontecendo. Ele olha, ele acha que vai esquivar, mas já tomou o golpe. A sensação de quem tá naquela situação é, de fato, não condiz com o que ela acha que ela tá. Ela acha que tá, ela acha que consegue. Mas, de fato, aí a posição do árbitro é crucial pra preservar a saúde e a integridade física do atleta. Física aí. Mental também. Um detalhe que o pessoal também comenta. Por que que os juízes, às vezes, arremessam os lutadores na hora de interromper ou se enfiam com tanto vigor no meio? A pessoa que tá ali naquela situação, muitas vezes, ela tá entrando em completa situação de vulnerabilidade. E, muitas vezes, um golpe pode definir muita coisa e pode causar um dano muito rápido. Pegar um golpe na mandíbula com a pessoa desacordada, sem estar preparada pra aquilo ali, porque quando ela tá consciente, ela consegue se condicionar de forma melhor pra receber os golpes. E fraturar uma mandíbula, o tempo de sofrimento, cirurgia, é um dano muito complexo. E a pessoa que tá batendo, ela tá com tanta gana, tanta sede pra acabar com aquilo ali, às vezes, no calor do momento, se a pessoa se achar, opa, acabou. Pô, vou chegar a estudar, ela não conseguiria parar. Então, o hábito, a fim de cessar aquele momento de risco, ele entra de forma mais vigorosa possível. O pessoal não se lesiona, nunca dá nada na remessa do hábito. Mas, algumas vezes, dá a impressão de haver energia em demasia. Mas não, é a forma que ele vê de entrar ali. Às vezes, são atletas de grande porte, então, você tem que fazer alguma coisa significativa. O atleta que tá batendo, naquele momento, ele também tá, muitas vezes, recebendo golpes. Então, você vir e dar um tapa no ombro dele, ou alguma coisa assim, não vai fazer diferença nenhuma pra ele. Então, tem que ser alguma coisa que, realmente, opa, deu um choque, uma interrupção. Opa, freou, acabou, separa. E, muitas vezes, ainda, você vê que, opa, o atleta ainda acaba vindo, porque ele tem um pouquinho de dificuldade de desligar o momento de, opa, acabou o combate. Ele fica tão focado naquele momento, bota tanto ímpeto naquilo ali, que acaba tendo um pouquinho de dificuldade. Mas, vem o árbitro, tá ali pra fazer a coisa ficar mais segura possível. Beleza, cara? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Continuem mandando suas dúvidas, sugestões de vídeo, tanto suas perguntas e dúvidas, quanto os assuntos que vocês querem ver rolando, técnicas, enfim, por que não? Desafios. Manda aí seu desafio pra nós. Mas, olha só, seja criativo e faz o seguinte, faz um vídeo do seu desafio e manda pra nós lá no Instagram, arroba trindadeoficial, que eu vou ver. Seu desafio vai rodar pra nós aqui, essa sugestão de desafio que a gente vai fazer. Beleza, galera? Vou ficar por aqui e até a próxima.